Tava começando a anoitecer e tava uma noite chuvosa com trevoadas Aquela chuva fina de Belém Naquele dia eu tava meio triste, chateado Tava passando pela frente do cemitério Santa Isabel quando eu escutei um aço vil Olhei lá pra dentro e resolvi entrar no cemitério Assim que entrei, eu vi uma mulher chorando perto de uma árvore Uma mulher muito bonita, de cabelos negros, olhos azuis, lábios rosados Confesso que fiquei atraído por ela Fiquei bem perto e toquei nela Ela tava fria como gelo Eu falei assim, por que você tá aqui chorando? Meu Luiz falou assim, eu não tenho pra onde ir Não quero ficar aqui, eu quero ir embora Mas aonde você mora e por que você entrou aqui no cemitério? Eu perguntei pra ela Eu estava passando e resolvi entrar aqui Eu tô aqui desde a tarde Estivei aqui pra pensar um pouco, mas acabei repousando ao lado dessa árvore Eu disse, tu quer dizer pra casa? Ela aceitou Fiquei ela pelo braço e nós fomos Chegando lá eu disse, olha, fica à vontade Pegou, foi tomar um banho Ela saiu do banho, foi direto pra minha cama e me chamou Fui lá, sentei do lado dela e nós acabamos ficando Na mesma noite eu me apaixonei Abri a gaveta, peguei um cordão e estava escrito I love you E coloquei no pescoço dela De manhã eu acordei e ela não estava mais lá Mas havia escrito um bilhete num papel Obrigada pela noite Fiquei feliz e me senti amada novamente Obrigada também pelo cordão E se você quiser me ver novamente Estarei naquele mesmo lugar onde nós nos encontramos Voltei lá no cemitério e fui direto pra aquela mesma árvore onde eu havia encontrado ela Chegando lá, do lado notei que havia uma sepultura Nela tinha uma foto Que para meu assombro era da mulher com quem eu tinha ficado Perto da foto eu encontrei o cordão que eu tinha dado pra ela Na lápide havia uma frase que dizia assim Ser feliz é uma demonstração de amor